Vem cá, um ser humano que eu acho que eu sempre quero falar aqui, porque não tá mais entre nós, eu sei que de alguma forma teve na vida de vocês, é o Tom Capone, né? Cara, o Tom... Me fala do Tom um pouco, o que que você... Pô, eu conheço o Tom desde os anos 80 em Brasília, acompanhei o Peter Perfeito, o Tom era amigo do meu irmão, fui no ensaio do Peter Perfeito lá na casa deles, então, pô, eu vi, acompanhei eles, eu tava um tempo inteiro com eles lá. Então a gente já se conhecia de Brasília já. Então, e o Tom foi muito importante, né? O Tom fez o solo no Forex, né? Fez ali o... 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 Sexta Básica, né? O que que você aprende com o Tom no solo do Forex? Tom... Me fala um pouco mais, porque... Tudo, cara. Um, ele não tá mais aqui, então acho que é bom a gente falar sobre ele. O Tom tinha a coisa do Miranda. Tipo, vai, faz aí, a vibe de fazer. Ele tinha esse negócio, cara, tão gostoso. Pô, a gente fez muita loucura no solo no Forex, muita coisa legal de guitarra. Ele pegou uma guitarra que ele tinha, da Sears, que a guitarra vinha com um amplificadorzinho. A guitarra velha é a introdução da mais pedida. Tá um... Ah, sério? Com som bem tosco. É nessa guitarrazinha da Sears, não sei o quê e pau. Porra, eu não sabia disso, cara. Cara, o Tom era foda. E aí... Aí no solo de Deixa Eu Falar, aí eu usei bastante efeito, não sei o quê. E aí ele fazendo assim, eu fazendo o solo, ele me dando vibe. Aí no final ele... Caralho! Muito bom, velho. É a voz dele. Muito legal, velho. E do jeito dele de trabalhar em relação aos gringos que você trabalhou... Foi ótimo. Foi... Eu acho que o solo no Forex a gente conseguiu alcançar o que a gente queria. E o repertório, vocês sacaram que aquilo ali era uma porrada? É. É porque a gente veio do... A gente veio do Lapadas do Povo, que não tinha um repertório assim. É, era um disco... E era pesado. Os fãs amam, os fãs, Camisa Preta. O disco de carreira é importante. É. Ele é a mijada territorial da galera Camisa Preta. A galera que... Era maravilhosa essa definição. É, a mijada territorial, é. E aí, cara, só que é um disco que não tocou, não vendeu. E... Mas foi necessário. Mas não caiu o show também? Não. Mas ele começou mal, né? Ele começou com o Acidente Santos. A gente lançando o disco, o Acidente Santos. Aí, puta, aí... Até a gente se recuperar disso, até a gente... Mas no final da turnê do Lapadas, a gente tava voando. O cara tava um show, assim. Começava com baile funk. Aquela galera pulando, assim, ó. E aí foi foda. Muito foda. E aí a gente falou, velho, vamos fazer um disco que eu sou larado. Esse repertório, ele nasce como? Já nasce na estrada ou... Não, a gente fez na casa do Rodolfo. Eu tinha um Tascan, né? Tascan de oito canais e tal. Eu tinha uma bateria eletrônica. Eu levei pra casa do Rodolfo. E a gente fazia as sessões na casa do Rodolfo. Então, foi muito caseiro, né? A gente não tava num estúdio fazendo. Não, a gente tava lá na casa do Rodolfo, criando as músicas. Depois ficou pronto, a gente saiu no estúdio. E depois, gravou no Rio. Quando o Tom chegou, já tava o repertório... Já tava praticamente pronto. Eu ouço, eu não conhecia o Tom, né? Só de oi, tudo bem. Mas todo mundo fala isso. Que ele era o cara que fazia você ser o seu melhor, né? Exatamente. Exatamente. E além de ser um puta cara de som, né? É. Miranda. Pô, bá, velhinho. O Miranda, ele... O Miranda falava a mesma coisa que eu falei do Beavis and Butthead. Ele falava, bá, quando a música tocar, o cara vai tá no sofá. Ele vai bater na parede, não sei o quê. É mais ou menos a mesma coisa do Beavis and Butthead. Quando eu chamei o Quero Ver o... Ou seja, o Miranda e o Tom tinham alguma coisa em comum. Eles tinham essa coisa de tirar o... Você falou, tirar o som melhor. É. E um disco com energia boa em estúdio faz uma diferença, né? É isso que tá. O Cantigas de Roda, que a gente fez com o Crown Fun e tal. Ele é um disco legal, mas ele é um pouco perdido. Ele é legal, mas tem umas coisas perdidas, umas melodias desencontradas, umas coisas que estavam faltando, né? Que não tá nesse trabalho novo. Nesse trabalho novo eu consegui me achar como compositor também, como, né, e as vozes e tal. Eu não sei se você vai querer... Bota aí, cara. Bota aí, porra. Bota aí. Vamos lá. Aliás, escolhe uma carta. O Antônio, a gente ouve. Escolhe uma carta aqui, Edmilhão. A primeira? Não, essa aqui, escolhe outra. É, tem que ser. Escolhe uma outra, vai lá. Essa é a demo. Que a história em meu dedão, de tanto de chacó. Isso é bom, hein? Tanto estranho, chegarei no chileiro, respeita o saldo da minha mão. Eu não sou como você. Eu não estou se a mais suficientemente. Vem pra mim, vem. Algo que me deixa longe, longe e distante daqui. Na contramão. Quanto mais eu ando, eu ando na direção. Era toda da boa, era boa da porra. Quando passava, cheirava do pão. Manteca os gordos, venho. Chega nem do chileiro. Respeita o saldo da minha mão. No fumo. Agora, vai sair um negócio do chão agora. Vai sair um, ninguém gosta de falar. Essa hora que você pede pra todo mundo abaixar, agachar. Vocês já estão fazendo o show? Mas eu já imagino como vai ser. Agora vem o... Ai, ele tá uma porrada, hein, velho. O que foi bom? Porra, bombo duplo. É virar a sua caixa. Vem a Pantera, né? Porra, bicho. Que porradaça. Pesado pra caralho, né? E tem 28 dessas. Não, assim, tem as pops, tem as coisas, mas... Qual é a mais pop delas? É... Tem dia bonito. Tu segue tentando fazer aquele equilíbrio de... Sem correr... Não, assim... De ter uma que... É natural. É natural isso. Sem correr atrás do próprio rabo. Ah, não vou fazer uma mulher... Não. São músicas que... Porque o Raimundo, naturalmente... Tem o Scar, tem uma coisa normal. Tem a leveza também, né? Mas que não te falei. Apesar de ser pesado, tem a leveza. Aquele ensolarado do Sono For Ever. Mas tem o peso do Lapadas. E... Cara, eu tô... Eu nunca estive tão... Você tá sentindo a minha energia aqui? Sim, pra caralho. Você tá sentindo a minha confiança que eu tô... Eu nunca estive tão confiança... Eu sei todas as músicas de cor. Eu canto todas essas músicas aqui. Que eu não consigo cantar a música do... Do Cantiga de Rota. Porque eu não tenho esse... O mesmo amor que eu tenho. Essa coisa do DNA, né? O Guto falou muito isso do Barão, né? Falou, cara, o Barão tem um DNA. É maior do que nós todos, né? E... E eles falam que vira e mexe e eles pensam. Porque parece que o Ezequiel... Ficava lá. Aí eles falam assim... Gente, eu não consigo dançar essa música. Tem algo errado. Eles tinham essa figura. Te vem, às vezes, na cabeça, quando você tá produzindo... Sim. Se o Miranda ia curtir... Se o Tom ia... Você tem essa... Vem isso em ti, às vezes? Eu vejo o fã. Eu... Parece que eu saio do meu corpo e eu viro um fã. E quando eu escuto isso aqui, velho, eu arrepio. Toda vez que eu entro no meu carro e eu boto pra escutar... Eu vou escutar... Eu escuto isso todo dia. Não, e quando você fizer o overdub disso, a velha vai ficar uma monstruosidade, né? É porque você vê que tá... É som de demo, né? É um som que eu fiz em casa. Não tem qualidade. Você vai gravar isso aonde? Vamos gravar com um cara foda, que é o Russo. Ele é técnico de som do Charlie Brown. Ele que gravou as guitarras do Kiko Loureiro pro Megadeth. Ele tem um Grammy de gravação de guitarra. E é um cara... Hoje, acho que no Brasil, ele que grava as bandas de metal. Gravou Angra, gravou Massacration. Gravou, acabou de gravar Massacration. Esse estúdio que eu te falei em Florianópolis, que é um negócio bizarro, com hotel, tudo junto. O Angra gravou esse último disco lá. Sobiá foi esse cara que foi lá gravar. Pode ser, pode ter sido. Porque, cara, eu fiquei com a vontade de ter uma banda só pra poder ir pra um lugar desse. Só pra ir ficar no hotel e, porra, e viver essa... Porque é uma, cara, perto de 30 praias. É. Realmente é uma... Bota a mais leve de todas. Tá bom, só essa, porque eu não posso. Não, não, não. Só mais uma, porra. É que a... Essa aqui, ela... E ela é engraçada. Essa aqui, ela tem um... Não vou dizer que é trap, mas tem um... O que você tá curtindo? O trap? Não, eu não sou muito fã. Assim, eu não consigo escutar. Tem muito esse negócio do efeito, da coisa... Do melodine o tempo inteiro, né? É, melodine demais. Mas eu curto Hungria. Eu gosto de Hungria. Mas Hungria não é trap. Mas ele... Não, mas ele tem uma importância fodida, né? Fodida. Hungria é foda. Encontrei com ele semana passada e tal. Ele, porra, já... Porra, vamos lá. Bora. Então essa aqui... Essa aqui é a mais popzinha, assim, que eu acho, tá? Mas ela tem violão... Ela é bem louca. Tu tá amarradão, né? Muito legal. Palavra chave, qual é? Coragem, força e fé. Amizade sempre de pé. Nordou junto pro que der. Uma estrela no céu. Brilhando me faz viver. Mas quando olhei direito, o brilho vem de você. Se o mundo acabar, fica só você. E eu perdi em algum lugar. Viver na paz só de Deus. É só em você, mas o que custa tentar. Prefiro ter vários sonhos, porque ninguém mora a sonhar. Ah, essa é boa pra caralho, hein? E você está aqui, perto de mim. Vou de sorte ao infinito. Ah, quero te fazer bem mais feliz. Agora com isso, todo seu papai. Deixa eu andar sem perder. Carinha solto aí. Quando sozinho na vida. Se se aprende a seguir. Cabeça forte, meu irmão. Ter vida sempre pra frente. Não adianta ajudar. Quem não quer nada com a gente. Isso aqui é sempre melhor do que o outro. Isso aqui é sempre melhor do que o outro. Essa dá pra dançar. Essa dá. Não, essa é um toquinho, toquinho. Essa é a tocarinha na malhação, se existisse, entendeu? Com a vida boa te abraçar. Hoje o dia tá bonito. Dia bonito, cara. Que nem o dia hoje aqui no Rio. É isso, eu tô andando, aquele... Essa tarde de outono. É isso, eu tô andando, aquele... Essa tarde de outono. Vamos engaça. Ah, 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 ah. Quero te fazer bem mais feliz. Vai de boa. Essa é a pelada. É isso. Bonito pra caralho, beijo. O que você está aqui? Perto de mim. Quem vai lançar? Já tá negociando? Tem muita gente querendo. Cara, essa música aí é uma porradaça. Olha o som. É, o teu estilo ali é do melódico. Exatamente, o som do Digão. Aí a música vai pra outro mundo. Pensa no que eu sempre quis Ficar com você Pensa no que eu sempre quis Ficar com você Pensa no que eu sempre quis Ficar com você Pensa no que eu sempre quis Ficar com você Ficar com você Vocês estão criando isso juntos Junto ao estúdio Só eu e o Victor E aí o Victor Ele me manda um Tipo um esbocinho Aí eu vou botando letra E eu produzo tudo Aí mando pra ele E ele chora Que legal, beijo É isso, é isso Tamo junto e tal E a gente troca figurinha Tomara que isso arrebente, irmão Tipo um